Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini Yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim Eu lembro que era reserva Poucas ideias, estamos aqui no octógono E a gente vai fazer o que galera? Rima! Então vamos chamar aqui a molecada, tá ligado? Cola Frilipe, cola Mikezinho, cola Andrade, Jafari, Jaya, Mike, Alva, cola mesmo Os MCs agora mano, eu quero que vocês se lasquem, tá ligado mano? Eu quero que vocês se lasquem Vai rolar aqui um desafio Eu quero saber mano, vamos perguntar aqui Frilipe, você vai ser o primeiro Quem você gostaria de desafiar mano, nesse momento? Jafari? Escolheu logo o titio T-Rex? Eu não creio nisso mano Logo o Jafari? Tem que ter coragem mano, peraí, peraí Boa noite pra geral, certo? Vamos fazer acontecer da melhor forma E aí Jafari? O cara vem aqui Tio Rex Frilipe, 1 metro e 60 Desafia logo o papai das rimas de São Paulo Fala comigo véi, o que esse cara vai arrumar com você Jafari? Vai arrumar nada, nunca arrumou nada Sabe o homem de poucas palavras, vamos lá É um round só, tá ligado? Poucas ideias É bate e volta, tá ligado? Ele que desafiou você, você vai começar? Lógico né? Então família, Frilipe vs Jafari aqui com vocês mano Eu quero ver, eu quero ver Yeah, yeah Uh, 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 uh Aham, então Vou começando mano, porque com certeza você é fraco E no beat eu já destaco Cala a boca mano, eu sei que você é opaco E não representa nas imas e nem nesse rabo de cavalo Fala que eu sou fraco, não aceito palpite O que te salva normalmente é o beat Desculpa por isso, mas o Jafari te atropela Vamos lá pro Santracuse pra ver se representa a capela Tá sem visão, é Conjuntivite O que não salva é o beat O que eu salvo é meu pique Pra ir atrás, correr atrás Coisa que você não faz Porque não é sagaz e muito menos eficaz Blá, 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 blá Sagaz É o feat que você vendeu por 200 reais Então não fode caralho Que você não rima nada Pra mim você só tá aqui Minha moeda de palhaçada Vem com patifaria Meu mano, eu não te ouço Até te venderia um feat Mas não cabe no seu bolso Fica mais difícil Meu mano, então pode pá Desiste da carreira Já serviu pra aposentar Agora cê tomou no centro Não cabe no meu bolso Que cê já tá aqui dentro Otário Da próxima vez eu mostro Como que se joga igual o Romário Joga igual o Romário Cala a boca, mano Porque você nem serve como adversário Eu não tô no seu bolso Cala a boca, mano Eu faço a minha Vai rodar a bolsinha Demorou, cê não tem like Nesse bolso tem você O Jai, o Alvi e o Mike Pra mim tanto faz Nem consta Amasso vocês Porque minha levada é monstra Não é monstra E também não consta No seu bolso Nunca vi nada Suas ideias não é monstra Mas calma Eu assumo a responsa Você que tá no meu Amigo da onça É que eu sou pretão Igual o Bu Eu sou monstro Ele é a Bu Otário Vai se esconder dentro do armário Porque seus versos Além de ser ruim Ainda é precário E aí meu mano Luan Vai colocar aí no chat Mano Quem levou essa Vai colocar aí a votação No chat Frilipe ou Jafari Mano O público decide Certo mano Vamos soltar aí o chat A votação Quem levou esse desafio aí Certo mano Frilipe ou Jafari Mano É com vocês galera De verdade Eu vou ser rico sim O pivete que andava a pé Vai ter uma Lamborghini Yeah Por isso eu trampo sim Minha mira alcança Minha mira alcança